Bora resolver mais uma questão aí da banca Vunesp de nível fundamental. E essa questão é uma questão que envolve razão, divisão, certo? E ela diz assim, ó. Tem-se 10 litros de um produto concentrado, cuja preparação para o produto final a ser utilizado é feita com base na razão de uma parte de produto concentrado para cinco partes de água. O produto final será distribuído em latas com, no máximo, 900 ml. O número mínimo de latas que serão necessárias para fazer essa distribuição é... E você vai ter aí as alternativas, tá? Primeiro, vamos trabalhar aqui um pouco dessa ideia de razão, caso você tenha dúvida, ok? Então, quando se fala assim, ó. A razão de um número para o outro, certo? Como traz aqui, ó, a razão de uma parte de produto concentrado para cinco partes de água. O que é que você vai observar toda vez que tiver a palavrinha ali, a palavra razão? Você vai observar que na sequência que é dada aí no enunciado, o que vem primeiro, que no caso é uma parte de produto concentrado, para o que vem depois, que é cinco partes de água. Então, quando se trabalha a ideia de razão, você sempre vai trabalhar essa ideia aí, ó. É uma parte de produto concentrado, então, é uma parte de produto concentrado para cinco partes de água. Observe o seguinte, ó. Aqui, no numerador, eu coloquei o número 1, que é o que vem primeiro no enunciado, na sequência ali, certo? E coloquei o 5, referente a cinco partes, no denominador, que é o que vem depois no enunciado. Então, quando se fala assim, ó, vamos pegar um exemplo aqui, ó. Escreva a razão de A para B. A razão de A para B, certo? Vai ser representada assim, ó. A sobre B. E se falasse a razão de B para A? A representação seria diferente. Seria o B no numerador e o A no denominador. B sobre A. Então, você sempre vai colocar no numerador o que vem primeiro no enunciado e no denominador o que vem depois. Então, ele fala o seguinte, ó. O produto final será distribuído em latas com, no máximo, 900 ml. Ele quer saber o número mínimo. Isso aqui é uma coisa que confunde muitas pessoas, mas eu vou explicar isso aqui para você. O número mínimo de latas que serão necessárias para fazer essa distribuição. Eu quero que você observe a quantidade de produto que se tem aí, de produto concentrado. Fala aqui que tem quantos? 10 litros de produto concentrado. Note aqui o seguinte, ó. Percebe que aqui no exercício ele fala que, primeiramente, é uma parte de produto concentrado para 5 partes de água? Então, o que você vai fazer aqui agora? Você vai pegar aqui, ó. O numerador que se refere à parte de produto concentrado. Vai multiplicar por 10. Por que que eu estou multiplicando por 10? Porque o total que eu tenho de produto concentrado é 10 litros. Então, se eu multiplicar o numerador dessa fração por 10, eu vou multiplicar o denominador também por 10. Então, observa aqui, ó. Como é que vai ficar? 1 vezes 10 é igual a 10 sobre 5 vezes 10, 50. Então, eu utilizei todo o produto concentrado para uma determinada parte de água. Então, se eu usei 10 litros do produto concentrado, então eu usei 10 litros de água, que deu um total de 10 vezes 5, 50, e 10 vezes 1, 10. Então, qual é o valor, né? Qual é o total do produto final aqui que a gente acabou de fazer? Produto final. Quantos litros que deu o produto final? O produto final deu 60 litros. 60 litros. 10 de produto concentrado para 50 litros de água. 60 litros. Só que eu quero que você observe o seguinte. Que esse produto final vai ser distribuído em latas com, no máximo, então essa lata vai ter, no máximo, 900 ml. E o produto final, que a gente calculou aqui, está em litros. Então, você tem que transformar para a mesma grandeza. Ou de ml para litros, ou de litros para ml. Eu vou transformar de litro para ml. Como é que você vai fazer essa transformação? Observe aqui, ó. É só você decorar essa sequência aqui, ó. Que é, quilolitro, hectolitro, decalitro, depois vem litro, decilitro, centilitro e ml, ou mililitro. E é só fazer o quê, ó? Eu vou transformar de litro, 60 litros, para ml. Por quê? As latinhas têm quantos ml? 900 ml. Tem que transformar na mesma grandeza. Então, 60 litros vai estar aqui, ó. 60 litros está aqui. E vem para uma casa para cá. Decilitro. Então, quando vier andar uma casa para cá, você vai acrescentar um zero aqui. A gente quer transformar para ml. Então, vai ter que andar outra casa para cá. Quando andar outra casa para cá, você vai acrescentar mais um zero. Tem dois, então, vai ficar mais um zero. Até chegar em ml. Então, vai acrescentar mais um zero. Um, dois, três, quatro. Então, no caso, 60 mil ml. 60 mil ml. E como é que a gente vai fazer o cálculo dessa distribuição aí, ó, que ele fala? Dessa tal distribuição aí, desse 60 mil ml, para distribuir em latas de 900 ml. Mas lembrando que a gente quer o quê? O número mínimo, ele quer que você diga, né? Qual que é o número mínimo de latas necessárias. Então, é só fazer o quê? Para fazer essa distribuição, calcular a divisão de 60 mil ml com 900 ml. Ficando assim, ó. Vamos fazer a divisão aqui, ó. 60 mil ml dividido por 900 ml. Então, por isso que a gente transformou. Tem que se transformar. É obrigatório você transformar para a mesma grandeza. Para a mesma unidade de medida. Então, 60 mil dividido por 900, a gente vai simplificar isso daqui, vai ficar assim, ó. A gente pode cortar um zero daqui com um zero daqui. Portanto, pode cortar outro zero daqui com outro zero daqui também. Sobrou o quê, ó? Sobrou 600 dividido por 9. 600 dividido por 9. Então, dá para a gente fazer aqui, ó. Pega aqui o 60 dividido por 9. 9 vezes 6 vai dar 54. 54 até 60. Para chegar a 60, faltam quantos? Vai faltar 6. Tem esse zero aqui, ó. Que está aqui em cima. Desce para cá. Continua 60. 60 dividido por 9. De novo, é igual a 6. 6 vezes 9 é 54. 54 é 60 menos 54. É igual a 6. Agora, a gente não tem mais zero aqui para poder acrescentar aqui. O que faz? Você coloca um zero aqui e uma vírgula aqui. E faz a divisão. 60 dividido por 9, de novo, vai dar o quê? Vai dar 6. 6 vezes 9 é 54. 54 para 60, falta 6. Já percebeu o que está rolando aqui, né? O que está acontecendo. Se eu for continuar aqui, ó. Acrescentar um zero aqui, eu vou... Vai dar 6 aqui, ó. E vai sobrar 6 novamente. Então, isso aqui vai continuar. Então, você observa o seguinte, ó. Que quando a gente fizer essa distribuição, né? Essa divisão aí dos 60 mil ml para as latas, né? De 900 ml, vai dar um total de 66 latas, certo? Só que vai ter um detalhe aqui, ó. Você pode pensar aqui que é a letra D, 66, mas não é a letra D. Vai ser o quê? 66, certo? Que é o que eu vou... Que eu vou estar utilizando aí a quantidade de latas. Só que vai sobrar um pouco ainda, certo? Mais 0,6 reticências. Vai sobrar isso daqui, ó. Então, o número mínimo que eu vou precisar de latas, né? Para poder fazer essa distribuição, se eu pegar esses 60 mil ml e distribuir entre os 900 ml das latas, vai dar um total de 66 latas. Só que ainda vai sobrar ainda um pouco de produto aí final, certo? Então, quer dizer que o número mínimo que eu vou precisar de latas, que é para poder fazer toda essa distribuição aí do produto final, será de 67 latas. Porque se eu distribuir nas 66 latas, ainda vai sobrar produto. E a gente não quer que sobre, né? A gente quer que coloque... Quer colocar todos os... Todo produto, certo? Nas latas. Então, o número mínimo de latas que a gente vai precisar será de 67 latas. Ou seja, a alternativa é.